Olá estudantes, espero que estejam bem. Nós ouvimos a história do compositor brasileiro Heitor Villalobos. Agora nós vamos ouvir uma música que ele fez chamado Trenzinho do Caipira. Vamos colocar a nossa imaginação para funcionar. Eu vou contar uma história que eu inventei e você pode inventar a sua própria história ouvindo a música do Heitor Villalobos. Era uma vez um caipira que saiu para viajar. Ele estava na estação de trem, se despediu de sua família, deu beijo nos seus filhos e na sua mulher, entrou no trem, colocou a sua bagagem no bagageiro, sentou na janelinha e começou a dar tchau para a sua família. O trem estava saindo da estação. Tchau! Tchau, filhos! E a viagem começou. A viagem estava linda. O trem passava no meio das plantações, das fazendas. Olha! A vaquinha! Olha o carneirinho, que viagem linda, as árvores frutíferas. Que lindas árvores floridas, pomares maravilhosos. Olha! O trem passou em cima de uma ponte, um rio maravilhoso com águas cristalinas. A viagem estava linda. Todos admiravam as paisagens. Flores, árvores. Até que o maquinista do trem lá na frente avistou uma pessoa acenando. Pare o trem! Você precisa parar este trem! Pare o trem! O que? Não estou ouvindo. Acabou de cair uma pedra enorme lá na frente. Você precisa parar! Pare! Este trem! Agora! O maquinista, com toda a sua força, tentou enxar o freio. Mas o trem não parou. Continuou andando. O maquinista não tinha outra coisa a fazer, se não acalmar os seus passageiros. Passageiros! Vamos ter que pular do trem. Caiu uma pedra enorme lá na frente. Caiu uma pedra enorme lá na frente. Fim de linha. Vamos ter que pular do trem em movimento, porque o freio do trem não está funcionando. Peguem suas bagagens, peguem seus pertences, peguem seus pertences, peguem seus pertences, que nós vamos pular. Eu ajudarei vocês. E assim foram. Todos juntaram seus pertences e começaram a pular do trem em movimento. Pulou o primeiro passageiro, o segundo, o terceiro. O caipira começou a ajudar o comandante. Ajudar as pessoas que precisavam pular do trem em movimento. Todos pulando, todos pegando seus pertences, um a um. E a pedra já começou a ser vista. Uma pedra enorme que caiu no meio do trilho. Faltavam poucas pessoas para pular do trem. Será que o trem vai conseguir parar? Por último, o maquinista pulou. Alguém esqueceu essa mamadeira. É minha. O maquinista jogou a mamadeira e logo em seguida pulou do trem. O trem estava quase parando, mas a pedra era muito grande. E o trem estava cada vez mais perto da pedra. E todos apreensivos. Será que o trem conseguirá parar antes de chegar na pedra? Todos estavam apreensivos. Será que o trem estava cada vez mais lento? Mas a pedra estava se aproximando. O trem estava se aproximando da pedra. Será? O que acontecerá com o trem? O que será que aconteceu com o trem? Bem, vocês me ajudam a terminar essa história? E eu gostaria que vocês me ajudassem a ilustrar essa história. Na aula online, nós vamos escolher quem vai fazer o quê? Qual parte da história? E depois eu vou colocar aqui no filme. Combinado? Espero que tenham gostado da aula e da história, criança. Um beijo. Tchau. Ei. Vem aqui. Doug, vem falar tchau. Vem falar tchau. Vem falar tchau para os meus amigos. Olha, o Doug é uma rir. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele vem falar tchau. Ele vem falar tchau. Ele também quer participar da história. Tchau, Doug. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.